Vê Bluey no Disney Junior Esta é a girafa gentil Ela é muito gentil Uh, é encantadora Girafa! E se vierem por aqui vão poder ver o adorável... Canguru, canguru! Bem, parece um canguru, minha menina Mas mais pequeno É um padmelan É muito amistoso De certeza que eles gostam de comer meloas Boing, boing, boing Bom, o nosso próximo exemplar não é nada amistoso É um grande e mal cheiroso babuíno Uh, uh Macaco azul gigante Bem, eu achava que ia haver mais ação por parte dos animais Que mal educado! Para trás, floquinho de neve Ei, levanta-te aí, macaco gigante Os nossos visitantes não te querem ver e ir sentado o dia inteiro O quê? Macaco a dormir, macaco a dormir Já chega! Dança para a senhora, seu macaco preguiçoso Ah! Ah, que horror! Macaco a goçar rabinho Ah, esqueçam este exemplar Venham, vamos conhecer as coca-burras Anda, floquinho de neve Macaco azul gigante Estas coca-burras acham graça a qualquer coisa Olha para estas belezas, floquinho de neve Floquinho? Floquinho, quero abraçar Floquinho de neve Aquele gorila tem a floquinho de neve Floquinho, abraçar macaco Ah, ah, ah Hum, já chega Não se preocupe, minha senhora Eu vou resolver isto imediatamente Oh, vai ter cuidado com isso, não vai? Ele não pode fazer isto É contra as regras dos macacos Ah! Tenha cuidado com a minha floquinho de neve A senhora gostaria de visitar a nossa coleção de répteis? Novos episódios de Bluey De segunda a sexta No Disney Junior Para desfrutar de muitos mais vídeos como este Faz clique e subscreve o canal do Disney Junior E até a próxima